Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Tem o cheiro pra chegar de vez se bagunçar Não aperto o pulmão Tem mais gente no meu coração A mãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tchau 10 A CIDADE NO BRASIL